Deu uma inveja tremenda Alguém conseguiu pegar um fio do teu cabelo E tá na mão, tava na mão do pai da chiqueira Só que Deus não fala pra mim se é fora da cidade ou dentro da cidade E o pai de chiqueira, vai lá pra pessoa, fica tranquilo Ela não vai ser feliz Ela não vai constituir nada Vai passar necessidades E até mesmo no útero vai ter uma enfermidade terrível Se é Deus na minha vida Hoje Deus limpa todo o teu organismo Hoje Deus manda te dizer Vai construir, vai ser do jeito que quer Lá na chuva Deus manda te dizer Ele está abençoando duas pessoas da tua família Do teu Senhor E a hora que ele puxar uma máquina de quarta-feira Vai ter que ver que a macruba já foi desfeita em nome do Senhor Jesus E você vai esperando uma resposta da parte do Senhor Deus manda te dizer E você espera mais um pouquinho Que até mesmo final do ano A dança está na mão Em nome do Senhor Jesus Toma posse Porque Jesus está na casa Amém